Coluna, aí está a coluna para Figo, Portugal está bem, Portugal está forte, Portugal mais grande agora para a esquerda, Fernando Chalana, o delivery para Feito, o Rope Cano Genial, dá para Fute, leva Paulo, leva Paulo, o Paulo Fute vai levar, vai à linha de fundo, vai cruzar, cruzamento tirado, para lá, 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 para lá. GOOOOOOOL de Portuguesa! Grandiosa enciclopédia do Ludopédio, domingo à noite na RTP África. Debate Africano. África vista à lupa. Hoje na RTP África. Todas as semanas estou consigo para ajudar a cuidar da sua saúde. Saber mais sobre saúde é saber mais sobre cada um de nós. Não perca o próximo Diga Doutor. Espero por si. E até lá, já sabe, cuide de si, cuide da sua saúde. Diga Doutor. Sábado na RTP África. Diga Doutor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, o furacão Matthew chegou aos Estados Unidos. O furacão entrou na costa americana, deixando atrás de si um rastro de morte e de caos no Haiti. O último balanço aponta para 840 mortos, há ainda 350 mil desalojados. Regiões inteiras do Haiti ficaram devastadas com a passagem do métio. Por onde passou, destruiu, matou, desalojou. O furacão Matthew deixou um trágico balanço no Haiti, com cidades e aldeias a ficarem arrasadas. A CIDADE NO BRASIL